Olá, eu sou o Luca. Agora eu vou falar um breve resumo do filme As Viagens de Gulliver, de 1989, muito antigo, mas muito bom. Bom, vou começar. Após uma grande tempestade que destruiu o navio e matou toda a tripulação, Gulliver consegue chegar a Lilliput, onde todos os habitantes são pequeninos. No início, é tratado como prisioneiro, mas aos poucos vai ganhando a confiança da população. O rei de Lilliput, sempre em guerra com o reino vizinho de Blefsku, pede ajuda a Gulliver para ganhar a batalha. Ele aceita com algumas restrições. Acaba sendo perseguido e foge para Blefsku, onde vive novas aventuras. E aí, pessoal, o que acharam e gostaram? Bom, eu recomendo esse filme a todos. Um filme muito bom, clássico, com uma história incrivelmente emocionante. Então tá, galera, tem que ir e até mais. Enquanto isso, continuem acompanhando um pouco do filme. Bom, eu recomendo esse filme. E aí, pessoal, eu recomendo esse filme. Bom, bom, bom! Bom! Bem, bom, euwirtschaftou! E aí, euOLI, goingって- ... ... ... ... ... ... ... ... ... Então, onde está todo mundo? Não há jeito de enfrentar os visitantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.